Bom pessoal, vamos ficando por aqui, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, o seu comentário, que essa será uma forma de eu saber que vocês estão curtindo esse tipo de conteúdo, essas tretinhas aí que rolam, e a esquerda sempre passando aquela vergonha barata, né? Like, comentário e se inscreva no canal, beleza? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.